Amor 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 Can't you hear my lonely call This morning And I Make my life complete again How I pray for the day When I see your smile And my heart will beat again We beat again We beat again We beat, 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 beat Saia que não me sai do pensamento Faço meu lamento Na desesperança De encontrar nesse mundo o amor que eu perdi Na Bahia vou contar I lived in the memory of many dreams ago When the stars were bright and you were mine alone My love for you cannot die Though the oceans run dry Or heavens go from the sky Now we're gone Bahia Pega da felicidade Marina Eu ando louco de saudade Meu senhor do bom fim Arranja outra morinha Igualzinha pra mim Arranja outra morinha Igualzinha pra mim Alessandra da Bahia Ai, que saudade eu tenho na Bahia 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 que não me sai do pensamento Samba Sambada Samba, 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 samba Olha a alegria, bá, bá e samba, olha e se não me assaltar Baia, bá Bia, bia É, é É Tchau, tchau, tchau